de uma possível indenização do meio imóvel. E cheguei ao valor de R$ 266 mil. Ora, quem mora aqui, e mesmo quem não mora, quem é de Guarujá, de São Paulo, sabe que esse valor aí é irrisório para se comprar um imóvel hoje. Muito menos casa, porque onde eu moro é uma casa. Então, isso nos preocupa. Aí eu fui procurar um imóvel nesse valor. Não encontrei. O que eu encontrei foi uma kitnet que teria que ser feita a reforma. Então, o nosso imóvel, que a gente levou tanto tempo para conquistar, que hoje está bem avaliado, a gente sairia de lá e não conseguiria comprar nada similar. Nada. Hoje eu tenho um sobrado com garagem, com área coberta, fechada, duas salas, três dormitórios, copa, cozinha, todo revestido na parte da frente e na parte dos fundos. E eu receberia R$ 266 mil. Então, assim, a gente torce pelo melhor, mas devemos nos preocupar com o pior. Então, queremos saber, sim, que a gente viu, inclusive, da mesa, quando respondeu alguns questionamentos, dizer que, olha, vamos fazer, então, uma alteração aqui no contrato para garantir isso, aquilo. E gostaríamos que fosse feita também nessa questão. Esperamos que não se chegue a esse ponto da desapropriação. Mas, se chegar, gostaríamos de ter garantido um valor justo, e não daquela tabela. Então, eu quero deixar registrado aqui esse ponto, que é muito importante. Lembrando que, sim, somos a favor da obra, mas com o menor impacto possível. Está ok? Obrigado. Obrigado, Sr. Edson. Silva Dias. Temes da Silva Dias. Denis? Não está presente. Sr. Marcelo Lopes, do Vale. Bom dia. Eu sou morador de Santos, aqui no bairro do Macuco. Eu gostaria de colocar uma questão. A mesa disse que passa 4 mil caminhões por esse futuro túnel. Aqueles moradores que não serão impactados pela desapropriação, terão que conviver praticamente com um caminhão por minuto passando na frente da sua porta. E se a pessoa um dia precisar vender o seu imóvel, quem acha que iria comprar esse imóvel passando um caminhão por minuto na frente da sua porta? Por isso que eu gostaria de vocês pensarem melhor. Obrigado, Sr. Marcelo. William Mendes. Boa tarde a todos. A minha contribuição é em relação ao eixo central do túnel. Nós observamos que ele demonstra que terá 5 metros. Parece ser uma distância razoável, mas tem alguns pontos que precisamos considerar em relação a isso. Sabemos que o túnel, nesse trecho, terá portas, possivelmente extintores e outros equipamentos de segurança. Isso já causa um recuo de, pelo menos, uns 60 centímetros. E ele não será exclusivamente para pedestres. Ele terá ciclovia. E uma ciclovia tem que ter, ao mínimo, 2,40 metros, 2,60 metros, porque é uma ciclovia bilateral. Já extraindo esses dois, o que sobra é somente 2 metros para os pedestres. E é uma via de mão dupla, ou seja, 1 metro para cada direção. E isso é algo que parece ser insuficiente. Sei que houve estudos, projeções futuras, mas nós estamos lidando com um futuro um pouco incerto. Hoje, a Ponta da Praia é um bairro residencial, alto padrão, com pouco fluxo de pessoas de Santos, ali daquela região, indo para Guarujá. Do outro lado, onde temos a barca no centro, é uma área praticamente inabitada. Então, assim, todo o fluxo hoje é, na maioria das pessoas, Guarujá para Santos. Porém, nós temos que considerar que o bairro do Macuco, aqui, o entorno, é uma área residencial que não tem centro comercial próximo. E, com a criação do túnel, Vicente de Carvalho vai se tornar o centro comercial mais próximo dessa população. Então, daqui do Macuco até o Shopping Praiamar, por exemplo, são mais de 3 quilômetros. Gonzaga, mais de 3 quilômetros. Daqui, para Vicente de Carvalho, vai ser menos de 2. E tem um outro fator que eu não reparei, que eu não vi ser discutido nesse túnel até o momento. E eu vi ser citado no túnel lá de Itajaí, que tem discussão, que é em relação a esteiras rolantes dentro do túnel. Tudo bem que pode ser que isso não seja uma reivindicação no momento. Mas, se, no futuro, a gente observar que isso seja necessário, com as larguras de hoje, de 2 metros para os pedestres, não seria possível ter esse tipo de equipamento. E nós estamos falando de um equipamento permanente. Ele não permite expansões. É diferente de você construir uma calçada, você construir uma rodovia, que você pode depois fazer uma duplicação. O túnel, isso provavelmente nunca vai acontecer. Já esperamos por 100 anos e sei lá quanto tempo vai demorar para uma futura expansão. Então, é preciso considerar esse ponto. Além disso, em relação também a essas dimensões, nós temos que considerar na questão de emergências. Então, hoje nós temos, por exemplo, 2 metros para os pedestres, 2,60 metros para a ciclovia. Se houver ali alguma necessidade de trauma, onde você precisa fazer um pranchamento de uma pessoa, você vai ter que imperditar completamente o túnel. Não tem como você ficar travando as vias para fazer totalmente a remoção por fora. Você vai ter que fazer essa remoção por dentro. E no horário de pico ali, do túnel, da travessia, isso vai causar um transtorno muito grande, onde não vai ser possível você fazer esse desvio, tanto dos pedestres quanto dos ciclistas. E outra, quando a gente fala das pessoas nas duas direções, temos que considerar que as pessoas têm velocidades diferentes. Então, naturalmente, vai precisar fazer a ultrapassagem dos próprios pedestres e dos próprios ciclistas. E nós temos que considerar também que há pessoas que precisam andar ao lado. Por exemplo, crianças junto com as mães, vão andar de mão dada. Então, duas pessoas de mão dada em cada direção já vão ultrapassar essa distância. Sem dizer também na questão da mobilidade, tanto dos cadeirantes quanto de outros PCDs. Então, essa questão de pensar na esteira rolante para encurtar o trajeto, tudo bem, pode não ser necessário hoje, mas pode ser daqui a 20, 30 anos. Então, a gente tem que considerar, pelo menos, da mesma forma que pensamos para o VLT, que não vai estar agora, mas vai estar pronto para receber no futuro, nós temos que pensar que, no futuro, também precisa ter uma distância mínima para receber essa possível esteira rolante. Obrigado. Fabiane Graça. Luciana Blanco. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do colega doutor Pomini. e a todos os presentes. Eu gostaria, como da área jurídica que sou, de fazer uma mediação, uma proposta de comunicação. Nós vemos aqui que muito foi falado sobre a angústia e a insegurança dos moradores. Então, nós temos questões relacionadas ao trajeto escolhido, eventualmente escolhido, e nós temos questões relacionadas a desapropriações, a sugestão que eu gostaria de fazer, em nome do ESG, tanto da OAB quanto da Brasil Export, o ESG, para quem não sabe, lida com o meio ambiente, social e governança, mas tudo isso parte de um pressuposto da boa comunicação. E a finalidade disso, com certeza, vai gerar um benefício econômico, que é isso que o ESG propõe. Então, o que eu gostaria de mencionar é que, trazendo aqui, quando se traz os projetos, a partir do momento que se trazem também as possibilidades de trajeto, as suas consequências, como, por exemplo, a questão do transporte, caminhões andando pela cidade, esses esclarecimentos vão deixar esse projeto mais próximo da sua eficiência, da sua conclusão e da sua efetividade, que é o que nós queremos. Nós todos queremos desenvolver. Achei bacana que o colega que mora no Macuco mencionou, nós não somos contra. Assim como nós somos desenvolvimentistas também, dentro da nossa proposta ESG, nós queremos que aconteça. Mas, para que aconteça, sem tantos óbvices, a comunicação precisa trazer aqui quais são as consequências para esses moradores de forma clara. Quais são os retornos, as possibilidades para esses moradores. A partir do momento que isso se traz, com certeza vai diminuir, inclusive, o número de pessoas que querem se manifestar, porque elas vão estar esclarecidas. Então, trazer, de repente, um projeto com uma comunicação mais efetiva, que atinja essas pessoas, com certeza vai deixar esse projeto mais próximo da gente, que é o que nós queremos. Eu sou da equipe da turma do São Tomé, que acredita vendo. Então, nós queremos ver isso acontecer. Nós queremos ver isso acontecer de uma maneira boa para a população, boa para os empreendedores, boa para a economia do país, porque, com certeza, isso vai ser um grande presente para a nossa economia e, consequentemente, para todos os cidadãos brasileiros, eu não tenho dúvida. Então, meu agradecimento e uma sugestão dessa comunicação efetiva que cesse um pouquinho a insegurança dessas pessoas que vão ser afetadas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Senhor Cláudio Moleste. Senhor José Manuel. Obrigado. Eu cumprimento a mesa. Doutores, presidentes e senhores. Começo fazendo uma divergência à minha colega. Eu sou... O problema aqui não é de comunicação. O problema é de ausência de compromisso. De ausência de compromisso democrático. O mínimo, o problema aqui não é melhorar, fazer um puxadinho negativo, é reduzir a tensão, a angústia de mim. O problema é que o projeto nasce, tem que nascer, quem me conhece sabe disso, tem que nascer baixo para cima. E engenharia tem soluções incríveis para tudo. Lembrou o colega, problemas de engenharia que são absolutamente razoáveis na sua fala. Podia fazer aqui uma série de perguntas, mas não acho o momento. Eu acho que o que está acontecendo aqui é uma confusão conceitual. Nós estamos aqui para defender a democracia, para defender a capacidade de todos nós sermos ouvidos. Quando a sociedade não é ouvida, isto vira um monólogo do poder. Nós somos contra qualquer tipo de monólogo e muito mais um monólogo desse tipo aqui. Lembrou aqui a senhora que falou em relação às pessoas no bairro de Macu. E outros que aqui falaram. Lembro de você também, só não estou fixando o nome. Está tudo certo. Você, engenheiro, todos os colegas, sejam advogados, engenheiros, pessoas da sociedade, você e na sua fala, nós queremos que essas vozes sejam ouvidas para valer. Vocês não vieram aqui para uma conversinha. Nós não estamos aqui para brincadeira. Estamos aqui para valer. Eu não pude estar presente ontem em Guarujá. Sou da associação Guarujá. Não pude estar presente. Fiz questão de estar presente aqui. Na autoridade, de respeito, vocês estão fazendo. Porém, é preciso deixar claro. que se não houver uma conexão que vai além da comunicação, mas que tem a ver com compromisso, não vai dar em nada. Isso vai ficar sempre alguém do poder querendo dizer para a sociedade que está tudo bem, vocês são tão afetivos, vocês são tão preocupados. Tudo isso vai se resolver. Bem lembrou alguém também que falou do projeto dessa. Que loucura é esta? Estamos falando do maior porto, não só do país, mas tem uma responsabilidade gigante. Nós falamos em afundar os trechos de 48 horas, mas precisariam de 7 dias. Vocês imaginem, eu não vou entrar, por isso que eu não quero entrar na discussão técnica aqui, mas vocês imaginem, gostosa, a interrupção de um porto desse tamanho com uma obra que naturalmente vai precisar ser bem feita, podia perguntar de coisas, funes paralelos, desconexões, que alguém lembrou aqui. Você, lembrou? As pessoas terão que ser colocadas fora se houver um problema. No mundo inteiro tem paralelos, conectados. Eu não vou entrar. Eu só quero me referir à questão da obra. Não façam monólogo. E, se fizerem, nós vamos para cima de vocês. Está claro? Muito bem. Obrigado, professor. A gente gostaria de se manifestar. A senhora, antes do Lustosa, por favor. Seu nome, por favor. Rosana Salseda. Eu sou a presidente aqui da sociedade... Eu sou Rosana Salseda. represento a sociedade de melhoramento do bairro do Máfora. Eu agradeço a oportunidade e a presença de todos. Vou ser breve, com três colocações que acho importante pontuar. Primeira, não somos contra o progresso. e achamos que o túnel é importante para... É importante, mas não dentro do bairro do Macuco. Queremos a mudança das alças de acesso desse submerso para fora do bairro, que não impacte a vida dos moradores que sofrem há mais de dez anos. Com esse projeto, que causa tanta dor a todos. Nós estamos pedindo há 20 anos para que esse bairro seja recuperado, reurbanizado, e nada foi feito. Disso não abriremos mão. O que está desenhado é que esse traçado desse túnel vai desapropriar dezenas de familiares e comércios. e isso realmente for inevitável. Que se dignidade e respeito a moradores honestos, trabalhadores, que sofrem em todo esse terror de décadas, que se garanta o direito de moradores que escolham as suas propriedades similares próximo ao bairro, que vivem justo, que vivem e trabalham por décadas. Não será justo pagar valores de IPTU numa área onde o metro quadrado não tem valor comparado aos bairros vizinhos. Terceiro, não se garanta o direito aos que ficarem na área de impacto do túnel. Assuma a responsabilidade da indenização de qualquer dano que venha a acontecer com as suas moradias. Por último, eu gostaria de deixar minha solidariedade aos moradores que contam com os esforços da sociedade de melhoramentos do Macuco, com o desvio desse traçado fora do bairro. Estamos juntos nessa luta e não queremos o projeto DERSA com as 200 pessoas desapropriadas aqui dentro do bairro. E o que vocês puderem fazer, a gente está aqui numa luta constante, porque houve já falecimento de pessoas e pessoas doentes dentro do bairro. Então, é isso que eu peço de gentileza para vocês olharem muito forte com a população aqui, que a gente está desesperada e é muito importante vocês tomarem frente de tudo e não esquecerem das famílias aqui. Obrigada. Muito obrigado, dona Rosana. Senhor Norival Gonçalves. Desculpa, Lisboa. Desculpa, Lustosa. Tudo bem? Eu me adiantei a você. Tudo bem, senhores? Muito bom dia a todos. Eu sou o Norival Gonçalves e na última reunião eu já me manifestei. Tudo bem, Martins? Tudo jóia? Pela minha idade, aqui 78 anos, já passei por várias. Então, a minha formação é engenheiro mecânico, engenheiro de segurança, dou aula na universidade, algumas pessoas aqui me conhecem, José Manuel, o Alvaro, muito bem, o Martins. Ou seja, trabalho nessa área desde 1967 como corpo de bombeiros. Fui tenente, de tenente é coronel nesta área. Enfrentei todas as situações de emergência aqui. Então, logo na primeira reunião aqui em Santos, solicitei que verificassem no impacto de vizinhança, colocassem o bombeiro, colocassem o material. Hoje nós vamos falar da obra em si, depois de pronta. Eu solicito que a operação de emergência seja do corpo de bombeiro, não para uma empresa privada. Por quê? Eles vão buscar os melhores resultados, estão estudando. Porque, vou dar um exemplo aos senhores, quando a construção da imigrante, logo na primeira pista, foi construída por um sistema, as colunas foram construídas por cachimbo. E o que acontecia no meio da serra? Quando os coitados dos trabalhadores perdiam a luz ou perdiam o cabo naquele cachimbo, quem chamava o corpo de bombeiro? O que tinha que acontecer lá no meio da máquina? Usar os meios de fortuna. O que são meios de fortuna? Os meios que tinham ali no local, não com ferramentas especializadas e atualizadas. Por isso que eu estou licitando essa situação. Que, exatamente, na operação, seja do corpo de bombeiros, não para uma empresa privada. Ok? E que os ouçam para que eles possam melhorar nos seus estudos e nas suas avançadas. Muito obrigado. Obrigado, Coronel. Boa tarde a todos. Saudações à mesa e, finalizando as audiências com muita competência, a Raquelzinha ali já arrumou seis convites de emprego. Mas eu quero fazer uma fala aqui, que é diferente do meu amigo e irmão ali, o Coronel Norival, e aqui o Zé Manuel, no aspecto de que, e até o Santaella também, a engenharia no entorno dos túneis imersos, ela tem evoluído ano a ano. É uma coisa fantástica. Em relação a concretos, trincas, momento de torção, é uma obra muito segura e todo esse projeto que está mantido da Dersa, ele está sendo mantido por conveniência. Nós fizemos aqui mais de 30, 40 reuniões para tratar desse assunto na comissão. Estou falando agora como presidente de honra da comissão, nomeado aqui carinhosamente pelo POMINI. e, por tudo que fez a Associação de Engenheiros, nós participamos desde 2010, trazendo as contribuições da engenharia na relação ali, aquela discussão túnel-ponte, e eu particularmente tive em todas as audiências da ponte, do túnel, e agora da comissão. longe desse monólogo que o Zé Manuel trouxe aqui, nesse momento foi ouvido na comissão todos os setores que se manifestaram interessados em trazer contribuições. Então, foi muito democrático, muito aberto, muito sincero, e evoluiu muito o projeto. Em relação ao projeto da Dersa, é lógico que um consórcio binacional terá que ter essa experiência internacional, tem que ter construído um túnel, tem que ter capacidade financeira, então, isso está muito seguro, não tem aventureiro dentro dessa condição, a flexibilidade, se teve vantajosidade em manter o projeto da Dersa, evidentemente, tem toda a abertura para o consórcio binacional fazer aprimoramento daquilo que já é bom. Aquilo lá foi bom, foi o melhor possível em determinado momento, mas hoje, o consórcio que estão estudando tudo isso que nós temos falado aqui, esse consórcio vai melhorar muito esse projeto. E não há dúvidas que esse consórcio não vai ter, não vai querer entrar, pessoal, no bairro do Macuco, não faz sentido entrar no bairro do Macuco. Para que vai levar essa demanda de caminhões num bairro se nós já temos hoje aqui uma opção praticamente com zero desapropriações em Santos, não existe possibilidade nenhuma, seria insanidade de qualquer consórcio pensar em entrar no bairro dar uma volta pelo Gonzaga, pelo Boqueirão. Não faz sentido nenhum, eles estão aqui para aprimorar e não agravar, não comprometer aquilo que em determinado momento foi enxergado como excelente, como muito bom, melhor para aquela posição. Então, eu não quero ser otimista, não, eu estou aqui querendo ser realista, porque o projeto que foi desenvolvido aqui com a participação da Prefeitura de Santos, do Guarujá, entidades portuárias de todos os segmentos, turma da engenharia de todos os segmentos foram ouvidas aqui, presencial, virtual, então está muito maduro esse projeto, não tem brincadeirinha dentro dessa coisa. E o consórcio vai vir para aprimorar tudo isso ainda que nós estamos fazendo. existe em 134 túneis imersos pelo mundo. Os primeiros, teve acidentes nos primeiros túneis imersos, principalmente em regiões frias, com acidentes, saturação com monóxido de óxido de carbono, isso tudo aconteceu uma, duas vezes lá, 100 anos atrás, tem 100 anos isso. Então, o estudo de trinca, isso já não existe mais, o mundo está especializado nesse superconcreto que está sendo aplicado. Então, eu quero ser muito otimista encerrando, presidente Persoli, eu quero fazer a menção aqui ao movimento Voo de Túnel, que agregou 134 logomarcas em apoio a esse movimento. foi investido em informar a população do que, da necessidade do túnel, dos estudos, 134 logomarcas foram aplicadas. Eu estou proibido de falar em quem incentivou mais tudo, mas foi a BTP, a BTP fez um trabalho sensacional, pediu sigilo, não quero aparecer, não quero colocar o nome, estou vazando aqui porque eles merecem. Fizemos dezenas, centenas de reuniões, mídias, para esclarecimento da população. Então, estamos num momento ímpar, e ainda politicamente o governo do Estado, o governo federal, autoridade portuária. Em 2010, o governador Alckmin, ele assumiu, saindo da Fiesp, lá no começo do ano, Persoli, na entrevista, governador e a nossa ponte, e o nosso atual vice-presidente disse, não, não vai ser ponte, vai ser túnel, e as discussões serão na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, porque nós encaramos, a engenharia encarou uma ponte inadequada, inconveniente, que iria obstaculizar o principal porto da América Latina. Então, nós estamos aqui unidos para fazer o melhor possível. Eu quero parabenizar, fiz parte do início dessas discussões com a atual diretoria, foi fantástico o trabalho e a abertura, o Ortega, lá com a engenharia toda, trouxe uma solução fantástica, o Guarujá trouxe lá, ontem, a Poliana apresentou melhorias essenciais para a harmonização do retroporto na área do Guarujá, vai atrair milhares de empregos ali, os apoiadores, os prestadores de serviço no retroporto estão sonhando com aquela área. Ali vai gerar 50 mil empregos, desenvolvimento e PTU, aliás, esse PTU do Guarujá poderia pagar todo o empreendimento, viu, presidente? Encerrando. Isso, o que pediria para você já encaminhar. Por favor. Muito obrigado, mas poderia pagar todo o investimento, sim. Obrigado, pessoal. Taz. Sr. Ricardo. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a mesa em nome da doutora Gabriela Costa, Amanda Seabra, Raquel e demais autoridades na mesa, todos os presentes. Eu falo aqui em nome do Sopesp, Sindicato de Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Parte importante nesse movimento todo da construção, do cronograma, de tudo que vai se passar ao longo dos próximos quatro anos, para que se essa obra se complete. Dizer que, desde o início, Sindicato de Operadores e os operadores portuários apoiaram sempre, desde o início das discussões, essa discussão remonta a quase um século, né? Mas, desde o início das discussões, a necessidade de uma ligação seco, sempre apoiou dentro do início, continua apoiando hoje essa obra tão importante para a nossa região. nós gostaríamos de fazer algumas observações. Porto de Santos movimentou no ano passado 174 milhões de toneladas. Ele vem nos últimos dois, três anos em um crescimento constante, ano após ano. Se nós aplicarmos um percentual de crescimento de 5%, nós atingiremos em 2030 aquilo que estava previsto atingir em 2040, no plano que hoje existe dentro da autoridade portuária, de 240 milhões de toneladas. Nós chegaríamos a 2030 245 milhões de toneladas. E aí, isso para dizer da nossa preocupação. Primeiro, sem dúvida alguma, preocupação da interrupção do canal no momento da obra. isso eu acho que vai ter que ser discutido muito de perto entre a autoridade portuária, a empresa de construção e os operadores portuários, porque a gente vai interromper grande parte do Porto de Santos. As outras questões são as outras obras que o Porto de Santos hoje necessite, não só o Porto de Santos, Porto de Santos, governo de Estado, as prefeituras que são relacionadas à terceira via de ligação planalto-baixada. A gente tem a questão das perimetrais tão importantes. A discussão da perimetral do Guarujá vem desde 2013, e até hoje nós não conseguimos tirar do papel. A perimetral do lado da margem direita do Porto de Santos, as obras de arte que são a transposição das passagens de nível das ferrovias, tanto na margem direita quanto na margem esquerda. Então são obras que os operadores gostariam de ver a mesma prioridade que se está dando à construção do túnel para que nós possamos aí sim ter um sistema logístico de carga, porque aqui fala em nome dos operadores, mas que também permita a mobilidade social que hoje já está tão prejudicada. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Cláudio Pescador. Cláudio Pescador. Bom dia a todos. Queria falar, Cláudio Pescador é empreendedor, brigando há 20 anos num projeto que é tão simples, muito mais fácil. Todo mundo quer, mas quando chega nas secretarias torce a conversa. Para ter uma assinatura do pessoal positivo é complicado. A negociação vai para outro lado. A negociação vai para os interesses pessoais deles. Do meu ponto de vista, eu vejo isso aí, que é onde eu estou trabalhando, correndo atrás de um projeto de mais uma linha daqui da do Macuco para Vicente Carvalho, onde é a prainha, ao lado da Santos Brasil. Mais uma linha que, com certeza, vai desenvolver muito mais rápido a situação para o pedestre, ou até para quem tem veículo que queira uma acessibilidade e vai pegar o túnel ou ali a balsa ou aqui a catraia. A acessibilidade seria para todos. Eu economizaria até o tempo e o dinheiro costumava. O projeto de navegação colocava um flutuante do lado do Vicente Carvalho, ao lado da Santos Brasil, que é bem no centro entre as duas tramecias da balsa e daqui da Catraia. Esse intermediário fica bem no meio. E mais uma liberação aqui. Provavelmente, do meu ponto de vista, seria ao lado do Concais, a área perto do Concais, já que eu tenho autorização para usar a bacia do Macuco, por certidão do solo. Há anos, a Prefeitura de Santos cedeu. Mas não posso usar porque a Capitania dos Portos tem uma legislação que não pode usar ao lado dessas áreas operacionais deles. E, desse ponto de vista, pensando comigo, ao lado do Concais, já que vai ser desativado, eu deixo armar-se um espaço para colocar o flutuante do lado de cá, região do Macuco, e eu estou lá. Já tenho todas as autorizações. E o problema aqui eu encontrei nessa estatal aqui, onde começou o problema maior, o maior foi aqui. Onde todo mundo quer, mas aqui a autoridade para tratar com isso, o negócio não desenvolveu do jeito que deveria ser, do jeito que eles pediram que a Capitania dos Portos autorizasse, a Capitania dos Portos autorizou do lado de lá, mas do lado de cá tem umas restrições. E estou aguardando ver se aparece a autoridade, que o Márcio Franço, quando ele era ministro dos Portos e Aeroportos, ele já me, quando ele era deputado já me fez um favor, eu pedi, ele chegou de mim e pediu, o Cláudio, se você precisar de você, se você precisar de alguma autorização, fazer uma ponte, pode contar comigo. Eu precisei, rapidinho, em 15 dias chegou a autorização da Antac, em 15 dias veio. Aqui, que nem até quando eu contactei a Prefeitura de Santos, em 15 dias veio a autorização também. Lá em Guarujá, onde deveria ser mais interesse e onde deu os problemas também, lá na diretamente da Prefeitura, que é interesse pessoal dos governantes, dos prefeitos, interesse pessoal deles. Por isso que até agora parou também, mas dá para cá já ter autorização lá da, desde a época que a Antunia era prefeita, veio a autorização da Secretaria dos Desenvolvimentos, lá na, em Guarujá. E agora o problema o BEL está aqui. Aqui eu não estava, eu tive uma última reunião que tive aqui, no PURAL, aqui dessa, da Presidência, onde aconteceu um negócio pior. Era para ser mais fácil, eu pensando que ia ser o que eu, já que pediram o documento, foi aprovado pela Capitão dos Portos, mas agora estou, nem sei o que fazer mais, 20 anos de trabalho nesse projeto, 20 anos. E obrigado a todos. Obrigado, Sr. Cláudio. Eu prefiro contar com o apoio também dos investimentos, alguém que queira investir. No seu projeto. Estou precisando, porque os que eu queria, os que eu queria, os que quiseram, os que quiseram, se procuram investir comigo, nesse projeto, até desistiram, por causa, uma vez que é propina, tudo é mais propina, quando chegaram à Secretaria, tudo é mais propina. O problema é isso aí. Está bom. Muito obrigado, viu, Sr. Cláudio? Muito obrigado. Sr. Carlos Eduardo Gomes. Bom dia a todos. Eu sou morador do bairro e tenho uma pequena empresa de consultoria na área de desenvolvimento econômico e social. Eu desenvolvi toda a minha carreira profissional nessa área no governo federal. e eu fiquei com a sensação, participei das três audiências, eu fiquei com a sensação de que a tendência é haver o menor número de desapropriações. A gente já não se sente seguro por causa de experiências anteriores da nossa vida no Brasil. Mas a impressão que me passa é que há um esforço e uma boa vontade de ter o mínimo de desapropriação. isso eu espero que aconteça. Agora, o bairro, eu sou morador do bairro há 50 anos, ele não tem infraestrutura, e isso não está contemplado no projeto, de suportar o tráfego pesado para chegar nos acessos ao submerso. Então, isso vai causar um grande prejuízo para esses imóveis que as pessoas estão aqui, as construções estão desde 1920, 1930. E, para finalizar, estou falando em memória de Leonor Maria de Jesus Gomes, a minha mãe, que, desde que saiu a notícia do túnel, ela durou muito pouco tempo. Até ali, ela era saudável, trabalhava cinco dias por semana em várias atividades voluntárias, e, desde o início, foi decaindo. Todo mundo ficou autorado, vários vizinhos também partiram antes. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Carlos. Encerramos a etapa de manifestações de todos aqueles que fizeram prévia inscrição. Seu Áureo. Pode ser, Sr. Áureo, por favor. Muito boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui presente, trazendo os cumprimentos da comunidade acadêmica da Universidade de Santa Cecília e também da Associação de Engenheiros e Arquitetos Santos, como o Eduardo falou a pouco. Em 2010, nessa época, havia a intenção cristalizada de fazer uma ponte gigantesca. e a discussão da comunidade técnica apontou a solução de túnel, inclusive com um imenso contraditório. Gente interessada em ponte e gente que viu no túnel uma solução. E, realmente, com essa participação da Associação de Engenheiros, definiu-se o que foi aceito pelo governo de Estado, que é a indicação do túnel. E foi feito, vamos dizer, um projeto à época, pelo Dersa, que hoje já nem existe mais. Está certo? E isso foi aperfeiçoado ao longo do tempo até chegarmos a uma solução, assim que nos parece, de diretriz de traçado. O que nós temos é uma diretriz de traçado com um esboço de soluções para implantação. Então, o projeto técnico-executivo ainda vai ser feito. Está certo? E haverá, evidentemente, acompanhamento. Eu sou testemunho, até porque convidado por essas instituições a participar dessa comissão técnica de assessoramento, participamos de todas as reuniões. E eu vou dizer para vocês, eu não sou tão longevo quanto o Aloysio, que é o nosso decano aqui no Porto, mas trabalho aqui no Porto desde 1970. E eu nunca vi uma conjunção de esforços de todo mundo, de pessoas até com interesse diferente, para buscar essa solução. Então, o que está se apresentando em termos de trabalhos preliminares, a mim, me parece que é a melhor solução neste momento para a gente caminhar para uma solução definitiva. Em termos, entendo a incerteza das pessoas, principalmente aquelas que têm, assim, uma ansiedade em relação a isso, ah, quando se faz uma coisa nova, realmente gera-se essa expectativa. Se a gente voltar na década de 70, tivéssemos, há 50 anos atrás, e alguém falasse que ia fazer um túnel no morro e colocar 100 milhões de litros de água a mais de 15 metros de altura, não causaria em todos a mesma expectativa? Esse troço vai arrebentar e vai explodir. Acabou, sim, com a falta de água na Baixada. Então, tem essa questão de termos uma conjunção de entidades, de esforço de trabalhadores, de técnicos, de operários, de todo mundo, buscando uma solução. E eu quero registrar, aqui nesse momento, mas gostaria de falar na frente dele, a diretriz do POMINI de centralizar essas soluções de uma forma, assim, impecável. Está certo? Então, isso é um testemunho de quem participou de mais de 10 reuniões ao longo desse tempo. Então, gente, eu acredito e compreendo aí essa expectativa de quem não tem, assim, uma proximidade com as coisas leis. Falou-se até no São Tomé. Eu tenho até uma curiosidade. Eu nasci no dia 21 de dezembro, que é o dia de São Tomé. Está certo? Então, aquela história, vou pôr o dedo na mão do Cristo para vencer ele mesmo. Mas a continuidade das escrituras fala assim, bem-aventurados os que não viram e creram. É um risco? É. Então, confie na gente, por favor. Obrigado, Sr. Áureo. Mais alguém? Acho que o teu microfone não está... Mais alguém? Presente que queria trazer alguma contribuição? Eu acho que já podemos, então, pedir para a Raquel já dar a devolutiva do que foi trazido por todos vocês. Obrigada pelas contribuições. Vou seguir aqui pelo Dr. Marcos, que pediu para a gente enviar todas as comunicações também para a Câmara de Santos e do Guarujá. A gente fornece os contatos, a gente tem telefone, e-mail também, pode mandar mensagem em que a gente responde e manda os estudos. Sobre o cronograma de interrupções e como isso afeta as pessoas durante a obra, a gente conversou com a Dra. Flávia do Ministério Público, isso é uma preocupação que surgiu principalmente baseada nas obras do VLT, e a gente entende que tem que sanar isso. toda a parte de sinalização, fechamento de ruas, quando a gente começar as obras efetivamente, isso vai ser tratado com as prefeituras, especificamente com a CT. Além disso, vale lembrar que, por ser uma PPP, a gente vai ter tanto a certificação do novo projeto, então, o novo projeto vai ser certificado para ser implantado, como vai ter uma empresa que vai ser contratada pelo Poder Público para acompanhar todas as obras. Então, toda a parte, enquanto tiver ali a execução das obras, as pessoas vão ter esse canal aberto. A gente prevê também no contrato um sistema que chama SIS Demanda, que ele deixa o canal aberto para a Artesp receber solicitações da população em caso de algum problema com o andamento de obras ou até durante a operação no decorrer do contrato. Um dos pontos trazidos também por ele foi a questão da segurança. Então, a gente tem conversas com a Polícia Militar Rodoviária sobre isso e a necessidade de a gente implantar postos da polícia no início e no final, tanto do lado do Santos quanto do lado do Guarujá, para que a gente aumente a segurança. Além disso, todas as câmeras do túnel fazem leitura de placa e todas essas informações vão ser fornecidas para a polícia para que seja reforçada a segurança na região. O senhor Abel trouxe sobre a localização no centro de Santos, a gente mudar o eixo do túnel mais para cima no estuário. É um fato complicado porque a gente já tem muitos estudos que apontam essa sendo a melhor localização. Além disso, a gente tem um estudo, o maior estudo de sondagens já feitos em estudos desse nível para a gente entender toda a parte de solos, onde tem rocha, onde a gente vai cruzar o túnel ali no estuário. Então, conforme o Lustosa trouxe, foi um projeto feito por muitas mãos, então, é um projeto executivo e essa parte do túnel imerso, ele está muito bem pensado. Também trouxe sobre o VLT, então, a gente tem a previsão do VLT, a gente vai ter lá a estação na Praça 14 Bis no Guarujá. Um dos pedidos da Prefeitura do Guarujá ontem foi que tenha uma estação no aeroporto também, que a gente vai analisar. O senhor Aluísio trouxe o limite da profundidade do porto. Então, sobre o calado de C15, tem planos de C17, hoje a gente prevê 21. Então, a gente está pensando nesse túnel para 100 anos. Essa foi a diretriz na época de projeto que se recebeu de vamos construir o túnel para 21 metros. Mas, conforme o Lustosa trouxe, se existisse a possibilidade de flexibilizar essa profundidade, a gente teria uma redução nos custos do túnel. Então, isso a gente também está considerando. Sobre o plano logístico portuário, eu acho que o pessoal do porto vai conseguir trazer mais informações, então, deixo essa resposta para eles. A doutora Alcione do Macuco, obrigada pelas contribuições. A gente está elaborando o EIA-RIMA ainda, ele não foi concluído, mas eu me comprometo a vir aqui no Macuco, inclusive, se quiserem me mostrar o bairro hoje, eu estou disponível. Então, a gente tem esse compromisso de manter o diálogo com vocês aberto. Então, assim que eu tiver os estudos mais avançados, eu também me comprometo a fazer uma reunião e mostrar para vocês tudo o que a gente tem até o momento. Então, ele está andando um pouco paralelo e a parte ambiental da parte da PPP, mas eu entendo a ansiedade dos moradores, é um sonho de todo mundo conquistar a casa própria, então, é difícil a gente não ter um plano bem feito para o futuro e como é que a gente vai agir depois disso. Então, é um pedido do secretário para que a gente dê total atenção, tanto para o pessoal do Guarujá quanto para o pessoal de Santos. Então, eu me comprometo aqui, se vocês quiserem me mostrar o bairro hoje, pós-audiência, estou disponível, preciso almoçar porque estou com um pouquinho de fome, mas depois disso a gente pode conversar. O Gilmar trouxe o projeto sem desapropriação, passando pelo centro da cidade, tem uma dificuldade grande de a gente mudar o ponto de travessia do canal exatamente por esses pontos que eu trouxe de ser um local conhecido, já bem estudado. Então, se a gente mudar o ponto de travessia, um novo projeto vai ter que ser pensado, então o cronograma já vai mais para frente e a ideia é que esse túnel saia. A gente está com o objetivo de que precisa acontecer, a gente não pode continuar nas promessas e realizando mudanças intermináveis e esse projeto continuar sendo jogado mais para frente. A Fabiana trouxe sobre o VLT e reuniões com a MTU. Então, a gente está pensando na parte de engenharia, de preparar o túnel para a passagem do VLT. Mas o projeto do VLT em si é tocado por uma secretaria diferente da nossa. A gente também pode marcar uma reunião com eles para deixar isso acertado, mas o importante é que tudo que a gente vai exigir do concessionário do túnel esteja no contrato bem amarrado, inclusive essa parte do VLT. O James trouxe sobre a frota defasada, então, a gente ter os caminhões ali com os veículos, os caminhões que não são muitos novos, que trafegam aqui pela região, é uma preocupação, então, a gente sempre tenta estudar as diferenças de velocidade entre os veículos, a gente sabe que diferenças maiores do que 15 km por hora aumentam a gravidade dos acidentes, então, a tendência vai ser um túnel curto, é uma obra muito grande, mas a gente vai passar por ele em dois minutos, então, é um túnel curto que não tem essa liberdade de caminhões de grande porte, de ficarem entrando, então, a gente até está conversando sobre possíveis restrições ou motivações que a gente pode mexer ali, então, por exemplo, em vez de a gente pedagiar por eixo, que é o que é feito nas rodovias, a gente montar duas categorias de pedagiamento, então, caminhões de pequeno porte e caminhões de grande porte, e nesses caminhões de grande porte, a gente fazer uma tarifa que seja não atrativa para a utilização do túnel, para que eles continuem utilizando a rodovia. Então, a gente está estudando isso e como o modelo vai responder, porque a gente fez pesquisas com os caminhoneiros, com os veículos leves, sobre propensão de pagamento de pedágio. Então, quanto que você está apto a pagar para utilizar dessa infraestrutura? Então, a gente tem isso também no radar para adaptar e tentar diminuir esse impacto dos caminhões no túnel também. A gente já colocou que é proibida a passagem de caminhões de produtos perigosos, então, pela dificuldade, pelos acidentes que eles podem causar. Sobre a doca seca, a gente não fixa hoje um local da doca seca. Então, ele poderia utilizar ali no estuário alguma área que pode ser conversada com o porto, se existe alguma área para isso e que a gente consegue diminuir o custo da obra, ou se ele vai utilizar os embokes para fazer as peças, conforme o Ortega trouxe aqui, se utilizar do emboke, tem a parte dos estacionamentos dos módulos, então, é um pouco mais complicado. Mas, eu acho que nesse momento, como a gente tem o apoio da autoridade portuária e o Estado juntos, a gente consegue uma solução melhor do que foi pensado no passado e que tinha uma restrição de comunicação, eu acho, entre os entes também. O Santaella trouxe sobre a maturidade dos projetos, então, como o projeto da Dersa foi focado em ficar mais maduro e o projeto do porto ainda não, o que a gente está tratando, eu acho que é importante a gente separar nos dois pontos, que o túnel imerso, a gente chegou em uma conclusão que a solução está bem resolvida, a maior discussão acho que são nos acessos. Então, no túnel imerso, a gente tem um projeto muito detalhado da Dersa, então, a gente tem toda a parte, não só de concreto, de aço, mas a gente tem toda a parte construtiva, bem pensada, então, a gente desperdiçar um projeto desse nível de qualidade de todos os engenheiros que participaram aí, é difícil, então, ele é um projeto que faz sentido. Agora, para os acessos, o que a gente vai ter são diretrizes, conforme o Ricardo trouxe, então, a gente tem diretrizes para os acessos e a gente está seguindo em conversa com o Porto se essas diretrizes podem ser aperfeiçoadas. Então, hoje, as diretrizes são tempo de percurso, ruas que eu poderia conectar e ruas que eu não poderia conectar, aí em conversa com a CET para ver o impacto no bairro, mas a gente consegue pensar em uma proposta de um traçado alternativo, que a gente ouviu o histórico de tantos projetos que surgiram e que não foram para frente, por que não foram para frente. Eu costumo falar que, no papel, às vezes, é fácil de criar um projeto novo quando ele está em 2D ali, eu não tenho nada tridimensional, é muito fácil de pensar em uma solução. Então, eu conecto aqui, eu conecto ali, só que a gente tem que lembrar que o túnel está a 21 metros de profundidade. Então, conexões diretas ali com a perimetral, a gente tem problemas de raio de curvatura, que pode causar o tombamento de veículos e acidentes graves, assim como a gente vai criar rampas muito íngremes que também aumentam a probabilidade desses acidentes. Então, tudo isso está sendo considerado pela equipe do Estado de São Paulo e pela equipe do Porto de Santos para que a gente consiga dar diretrizes alinhadas com o que o Porto já conseguiu avançar com a população. sobre o trincamento, sobre o valor também dos insumos, a gente tem muita segurança nos estudos que foram feitos de trincas, conforme trouxeram aqui, a Argentina já tem um, só falta a gente ter o nosso. Então, no mundo, essa tecnologia é muito usada. Então, o pessoal trata como se fosse uma obra comum. Para os holandeses, é uma obra comum. Para a gente, é muito diferente, mas é uma tecnologia que, no começo, como toda curva de aprendizado, ocorreram alguns erros, mas esses erros foram há 100 anos atrás. Então, a gente já avançou bastante nisso. Sobre o valor dos insumos, toda a precificação que ela é feita, ela é feita em tabelas oficiais. Então, seriam tabelas ou da TPU do DR, que o DR faz pesquisas com diversos fornecedores de insumos, ou pelo governo federal na tabela do Cicro, que é feita lá pelo DENIT. Então, como servidores públicos, a gente tem uma diretriz de precificação que a gente precisa seguir. Então, a gente não tem muita flexibilidade. Por exemplo, o privado consegue otimizar alguns custos, já que ele tem várias obras em andamento, já que ele consegue ali, com o fornecedor, conseguir um desconto? Pode ser que sim. Mas, assim, eu, como servidora pública, eu preciso seguir as tabelas de preços oficiais. E qualquer crítica que a gente tenha a esses valores, é bom que a gente leve aos órgãos que são responsáveis pela elaboração dessas tabelas. Sobre preparação de mão de obra, até um ponto que a gente conversou nas últimas audiências, o contrato, ele traz diversos indicadores para o futuro concessionário. Então, por exemplo, a gente tem indicadores de tempo de resposta de ambulância, indicadores de pavimento, e um dos indicadores que a gente pode pensar em construir juntos seria para tentar incentivar a utilização de mão de obra local e valorizar o treinamento do pessoal dos bairros para que possam trabalhar nessas obras. As interferências. A gente também precifica as interferências. muitas empresas, elas têm um mapeamento muito detalhado das interferências. Então, por exemplo, a rede de gás, a gente tem profundidade, a gente tem tamanho da tubulação, isso é fácil de prever, mas algumas interferências mais antigas, como qualquer obra, às vezes você tem uma surpresa quando você vai executar. Então, a gente quer colocar qualificações técnicas para o futuro concessionário, ele ter experiência em obra e consiga resolver isso em um tempo reduzido, mas a gente sabe que não adianta a gente fingir que não vai ter nenhuma interferência e nenhum problema, porque essas coisas acontecem, o que a gente precisa é estar preparado para responder em curto prazo. O Luiz trouxe sobre o valor imobiliário, então, o que a gente utilizou para precificar foi uma estimativa diária e a gente utilizou o valor de tabelas oficiais. Então, a gente vai aprofundar esses estudos, então, a gente consegue, já tem uma empresa contratada para isso, para precificar os imóveis da região, mas o principal é que, independente do valor do imóvel, o importante é a gente dar alternativas para as pessoas do bairro. Então, quem quiser pegar o dinheiro, que vai ser um valor justo, e mudar para outra cidade, decidir para o interior ou mudar de bairro, vai ter essa oportunidade, mas, para quem quiser ficar no bairro, que eu acho que é uma coisa importante, a gente também vai pretender essa ação. Claro que trago aqui o ponto do Pomini, que a ideia é que a gente reduz ao máximo a desapropriação e a nossa equipe de engenharia está focada nisso, mas a gente precisa ter um plano de ação, porque, se por acaso acontece algum problema e precisa tirar alguma residência, a gente precisa ter um plano do que vai acontecer com essas pessoas e não, na hora, decidir o que vai fazer e algo na correria. A gente tem que ter tudo mapeado. Sobre o meio ambiente, onde a gente vai depositar esse material da dragagem, a gente tem um estudo que está sendo realizado para ver a parte de contaminação de mercúrio e se a existência de contaminação, como a gente consegue depositar esse material de maneira segura e não no PDO que a gente já tem da autoridade portuária. Eu acho que o Felipe também já respondi pelo valor da desapropriação, que seria o mesmo assunto. O Edson também trouxe esse assunto e como a gente consegue colocar isso no contrato, como a gente consegue prever que não seja feita nenhuma injustiça com a população da região. É importante que a gente segregue os riscos no contrato. Então, por exemplo, a desapropriação é um item que a gente consegue abordar de diversas maneiras, contratualmente. Então, a gente pode, por exemplo, colocar o risco para o poder concedente e falar assim, quem vai ser responsável por alocar as pessoas e pagar esse dinheiro ao Estado? Então, já reserva um valor de dinheiro para isso. Ou a gente pode deixar o risco para o privado, conforme o Lustosa trouxe aqui também. a tendência é que o privado não queira entrar no bairro. É muito caro para eles realizar isso. Então, a gente sabe que, no fundo, a empresa privada está vendo o valor de tudo. Então, a gente sabe que isso é um ponto que eles enxergam também. Sobre a existência de caminhões no bairro, que o Marcelo também trouxe, é importante falar que a gente está fazendo um estudo específico disso para ver como a gente consegue adotar ali parâmetros que não deixem o fluxo de caminhões impedir o modo de vida das pessoas naquele bairro. Então, eu acho que é sobre isso. O William trouxe sobre o tamanho da galeria de pedestres e como a gente poderia pensar em esteiras, em atendimentos. Então, hoje, quando a gente fala em precificação de túneis imersos, é muito mais caro eu aumentar a altura do que aumentar a largura. Então, a largura não é um impacto muito grande quando a gente compara com outras alterações de geometria. Mas eu acho que é importante a gente avaliar quais seriam os impactos disso e ver como a gente consegue colocar isso também no estudo. Eu peço que você coloque essa contribuição também pelo link da consulta para que a gente responda também especificamente. A Luciana trouxe sobre a comunicação. Então, Luciana, também posso deixar um cartão com você. A gente está aberta a continuar falando. Assim como a gente conversa aqui todo mundo da mesa, é importante que a gente consiga conversar com vocês também. sobre o José Manuel, trouxe sobre o monólogo, que não seja um monólogo e que a gente consiga conversar. Eu acho que isso está longe de acontecer e a gente já demonstrou isso desde o início. E qualquer questão de engenharia podem trazer também, a gente está apto a responder. Eu não quis esconder nenhum ponto técnico, trouxe uma apresentação maior do que me pediram para trazer. Então, a gente também pode discutir pontos técnicos, não tem problema nenhum com isso. A Rosana trouxe também sobre a importância do projeto, sobre dar dignidade às pessoas ali do bairro e sobre a área de impacto. Então, eu acho que a gente também está prestando atenção muito a isso. O Lorival trouxe sobre o corpo de bombeiros e como o corpo de bombeiros é necessário tanto na época de construção quanto na época de operação do túnel. Isso também está sendo levado em conta. O Lustosa. Não tem nem o que falar que o Lustosa dá aula já. Então, sobre o Ricardo também, muito bom ouvir ele falando sobre a experiência que a gente teve e sobre as necessidades de obras na perimetral, que o túnel só não resolve o problema de mobilidade aqui no porto. Então, a gente está tratando esses pontos inseparados, Pomina. Então, a gente tem conversa com o pessoal da Autoridade Portuária, com a FIPS, para tratar pontos específicos da perimetral. O Cláudio trouxe sobre uma nova linha com a viária. estão ligando ali. Nesse momento, eu não consigo te ajudar, Cláudio, porque não está no meu alcance, mas eu vou procurar saber quem pode ajudar com isso. O Carlos Eduardo sobre a redução das desapropriações. Também já conversei com o Carlos Eduardo, a gente está se esforçando para isso. E, por fim, o Áureo, que trouxe aí sobre as diretrizes de traçado. Então, a gente vai ter toda essa parte de certificação de projeto. Eu acho que vai ser um projeto de altíssima qualidade. A gente fala muito das empresas estrangeiras que vão participar nisso, mas a gente não pode esquecer dos engenheiros brasileiros que fizeram esse projeto. Então, a gente tem uma equipe muito forte aqui no Brasil, pessoas extremamente competentes que, por muitos anos, conversaram e chegaram nessa solução. Então, eu confio plenamente em todo mundo que trabalhou nessa solução, um deles, um professor meu, o Tarcísio Celestino. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo para que essa obra seja uma obra de qualidade, num cronograma que seja o mais rápido possível e que respeite os aspectos ambientais e sociais. Obrigada. Obrigado, Raquel. Acho que não temos mais nenhuma contribuição e aí eu vou já... por favor, Reginaldo. Só queria corrigir uma falta. Eu levei um puxão de orelha aqui do professor Adilson quando eu disse na minha apresentação que a expectativa que a gente tem da evolução das retroáreas portuárias, eu falei do Guarujá e acabei não citando a área continental de Santos, que também tem um potencial imenso, tem área aprovada no legislativo para que seja implementado. Então, queria corrigir essa falta e agradecer a participação. Obrigado. Eu acho que a gente já pode começar já para o encaminhamento final dos componentes da mesa. Vou pedir inicialmente para a doutora Amanda Seabra trazer esses manifestações finais. Obrigada, Milton. Gostaria que, em nome do Programa de Parcerias e Investimentos, cumprimentar a mesa que acompanhou a audiência de hoje e agradecer muitíssimo à Sociedade Santista que compareceu aqui para dar as contribuições em relação ao projeto. Só falando bem brevemente, o Programa de Parcerias e Investimentos, que é o órgão que eu trabalho, na Casa Civil da Presidência da República, nós qualificamos projetos que têm investimentos de parceiros privados na infraestrutura. Então, com o governo do presidente Lula, nós retomamos não só o investimento público, nas obras públicas que também são acompanhadas, mas nos investimentos privados. E, na nossa carteira de investimentos, nós temos hoje 195 ativos que trabalhamos para fazer os leilões em áreas como saneamento, iluminação pública, creches, PPPs de escolas, aqui no estado de São Paulo, a gente também tem algumas. Então, nós trabalhamos com todos esses investimentos de infraestrutura para, ao final do dia, entregar o melhor serviço para a população. Esse é o que a gente espera alcançar quando a gente está falando de modelagem de projetos que a gente tenta atrair o parceiro privado. Então, como a Raca colocou antes, por que foi escolhido uma PPP para a modelagem do túnel? Porque a gente realmente acredita que, com essa modelagem, a gente consegue atrair um parceiro eficiente, que faça uma boa obra, que a gente consiga monitorar e fiscalizar com o apoio da ANTAC, com o apoio da Artesp, com o apoio do Ministério de Portos e Aeroportos, do governo de São Paulo, e que, no final do dia, a gente consiga entregar uma melhoria na qualidade do serviço para a população, nesse caso, de uma obra que todos comentam com uma espera centenária. Então, só rememorando aqui até o que o José Moura tinha colocado em relação ao compromisso, a gente comentou no início dessa audiência sobre a necessidade dessas contribuições. Em tempos que a gente trabalha com o projeto, a gente não vê o projeto entrando e saindo da mesma forma com que ele passou pela audiência pública. Então, a gente realmente está aqui para ouvir, a Raquel aqui para responder as contribuições que a gente recebeu hoje, mas também peço que vocês encaminhem todas essas contribuições formalmente no site do Ministério de Portos e Aeroportos, para que a gente possa também responder formalmente a cada uma delas e melhorar o projeto, porque é para isso que a gente abre esse espaço de audiência pública. Não é um espaço meramente formal, como a Raquel colocou, é um espaço para que a gente possa, de fato, entender os anseios da população e como a gente pode realmente melhorar o projeto, colocar isso para dentro do contrato, deixar tudo o mais amarrado possível antes de fazer esse leilão. Então, eu queria muitíssimo agradecer a contribuição aqui da Comunidade Santista hoje. Acho que fica um trabalho para a gente agora, não é, Raquel, de conseguir atender esses anseios, conseguir melhorar esse projeto no que for possível e dar um retorno para vocês um pouco mais à frente quando a gente já tiver essas revisões. Então, agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. Doutora Gabriela, por favor. Aproveitar aqui, então. Eu quero, em nome do ministro Silvio Costa Filho, da secretária Mariana Pescatori, agradecer a presença de vocês aqui hoje, todas as contribuições que foram trazidas. Quero agradecer ao Anderson Pomini por nos receber aqui hoje na sua casa, Pomini, que é a nossa casa, eu sei disso, a gente compartilha muito aqui, não só, não troca só sobre esse assunto, mas muitos assuntos que são importantes para o Porto de Santos. Agradecer a Raquel por esses três dias de belíssimas explanações, não só na apresentação do projeto, mas em resposta também às contribuições. E agradecer ao Milton pela condução das mesas. Agradecer a todos os demais companheiros aqui de mesa que, nesses três dias, tornaram possível a gente estar mais próximo da sociedade e responder as demandas de forma presencial. eu aproveito para enfatizar um pouco do que Raquel e Amanda já colocaram aqui anteriormente, que é a importância da ferramenta da audiência pública como uma ferramenta de transparência, mas mais do que isso, como uma ferramenta realmente de contribuição e de aprimoramento do projeto. Amanda colocou muito bem com toda a experiência que ela tem que um projeto muito dificilmente sai da mesma forma depois de uma consulta pública e depois de uma audiência pública, justamente porque essa etapa não é pró-forma. A gente não está aqui para cumprir mais uma etapa, a gente está aqui para realmente trazer contribuições que possam aprimorar o nosso projeto e que esse projeto possa, no final, atender a todos da melhor maneira possível. Ontem, a gente ouviu uma das contribuições que foi muito pertinente e agora, no intervalo, o Newton Souza me fez o mesmo questionamento, que é por que agora a gente deve acreditar que o túnel vai sair de fato, já que a gente tem uma espera quase centenária com relação a esse assunto. Eu não acompanhei as discussões anteriormente, então eu posso falar do nosso momento aqui hoje. A gente tem uma união de vontades muito significativa. A gente tem um desafio enorme, como eu disse no começo, é a maior travessia do mundo em termos de volume, a gente está no maior porto do Hemisfério Sul, é a maior obra do PAC, é um projeto totalmente inédito no Brasil. A gente sabe que existem, como o Lustosa bem colocou, mais de 100 projetos como esse, mundo afora, mas no Brasil é uma obra inédita. E ter hoje, sentados aqui na mesa, o governo federal, o governo do Estado de São Paulo, as agências reguladoras, a autoridade portuária, a Casa Civil, não é apenas para mostrar para vocês, para cumprir uma etapa de forma para a forma. A gente está aqui hoje porque realmente existe um engajamento entre essas entidades aqui, que é o que torna possível um projeto desafiante como esse seguir adiante. E, por fim, seguindo a orientação, como a Raquel já bem colocou em vários momentos aqui, seguindo a orientação do ministro de Portos e Aeroportos, do governador de São Paulo, a gente tem uma grande preocupação em impactar da menor maneira possível a vida das pessoas. A gente quer que realmente essa obra, ela seja muito bem-vinda, muito bem vista por toda a comunidade, por toda a população, e que ela possa realmente atender positivamente a todos. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigado, doutora Gabriela. Doutora Albert, por favor. Só agradecer a participação de todos nesses três dias de audiência pública. Recebemos as contribuições, discutimos alguns pontos do projeto, muito bem colocado aqui, que é um conceitual, que a gente tem. O modelo é um modelo de PPP, em que o provável ganhador, o futuro ganhador, ele vai ter a liberdade de discutir e ir, sim, a fundo no projeto executivo. Do nosso ponto de vista aqui, da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, o nosso viés é olhar exatamente a relação onde a autoridade portuária aqui de Santos vai fazer um aporte desses recursos. E a gente está aqui justamente para poder apoiar esse projeto, porque a gente sabe da importância de um projeto numa relação port-cidade. E a gente acredita muito nisso, na relação port-cidade. Se você vai para fora, hoje, todas as cidades têm orgulho de ter um porto. A comunidade portuária é a própria população. E todos eles têm um orgulho. E vocês têm aqui uma joia, que é o Porto de Santos. Então, de novo, meu muito obrigado aí a todos. Obrigado, doutor Albert. Eu pediria para o doutor Eduardo Nery, nosso presidente, essas considerações finais. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Bom dia a todos aqui. Obrigado. É uma satisfação muito grande estar participando dessa audiência pública, como já dito por todos. E, mais uma vez, acho que é sempre importante louvar a iniciativa do governo federal, do governo do Estado, no primeiro momento, de como a nossa Gabriela Costa aqui disse, de unir os esforços e realmente mobilizar dando um tom de prioridade que todos aqui estão percebendo. Tivemos aqui um próprio, um dos manifestantes mesmo, da sua PESP, chegou e disse, olha, eu quero essa mesma prioridade que seja conferida para os outros projetos aqui que são importantes, que são necessários. Ou seja, eu também, assim como a Gabriela, acho que eu não participei das outras discussões, mas essa, eu posso dar o testemunho também que a prioridade é total dos dois governos, do federal e do Estado, federal aqui representado pelo Ministério, pela PPI, e o Estado, pelo governo do Estado, e as agências reguladoras, cada uma com as suas competências. A Artesp, do lado do governo estadual, e nós aqui da Antac, como o diretor Albert já falou, que vem coordenando, juntamente com o nosso superintendente aqui, o José Renato, tudo aquilo que vai impactar nas operações portuárias e que pode inserir já algum tipo de distúrbio, seja para operadores portuários, empresas de navegação, na parte terrestre, igualmente, os direitos dos usuários sejam preservados, tudo aquilo que o porto, que o projeto pode impactar na operação portuária, no funcionamento do porto, e como o doutor Albert também falou, isso é também melhoria da relação porto-cidade, na veia, algo que a agência também vem cada vez mais se esmerado em procurar contribuir para que haja essa melhoria. Senhores, e concluindo, eu acho que isso é uma preocupação também de todos, num projeto dessa magnitude, de importância, a cota de sacrifício tem que ser igual para todos. Então, a gente sabe que tem que ter, para isso, o começo, a fase do planejamento tem que ser muito bem azeitada, que é o que está se fazendo agora, discutindo o projeto, a audiência pública é valiosíssima também, aqui é um mantra que a gente sempre diz, e realmente é uma realidade, toda a audiência pública, ela serve para isso, para ser, para ajustar na calibragem e para que aqueles que estejam trabalhando no projeto possam identificar as dores, as dores de vocês, que são quem vão ser os beneficiários, os usuários, quem vão se usufruir do projeto. Então, assim, isso é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, cada uma dessas contribuições, que depois são necessárias serem formalizadas, elas vão ser, com certeza, analisadas a fundo e vão ser incorporadas naquilo que for cabível e naquilo que não for, vão ser apresentadas as devidas justificativas. No mais, parabenizar também aqui o nosso anfitrião, o presidente da Portos, da Autoridade Portuária de Santos também, Anderson Pomini, que também está nessa empreitada junto com o Antac, de buscar aquilo que vai ser, que vai causar menor impacto e que vai dentro dessa cota de sacrifício que cada um vai ter que fazer. Vai ter o começo, que já foi dito, o meio, que vai ser a execução da obra, que também vai importar sacrifícios, mas que precisam ser mitigados e que não possam ser além do que o benefício do projeto vai trazer, e o final, que é uma obra pronta e com a qualidade e atendendo as expectativas de todos aqui presentes, de toda a sociedade, de modo geral. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, doutor Nery. Reginaldo, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Milton. Eu não me canso de agradecer a oportunidade de participar dessas audiências, desse processo todo. É inegável a importância dessas audiências para o êxito do projeto. e queria reafirmar ao presidente Palmini a disponibilidade da engenharia da APS para continuar trabalhando até que esse túnel esteja pronto e funcionando. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Reginaldo. Doutor Palmini. Excelente. Três dias absolutamente frutíferos, diversas boas sugestões, colaborações e um saldo final. Todos queremos a obra. Este é o saldo das 200 participações que tivemos. Claro que com as preocupações da sociedade, com as informações da boa engenharia, mas principalmente com o apoio das instituições todas aqui articuladas e da sociedade que efetivamente registrou nesta boa oportunidade que nós chamamos de licença social. Ao lado das licenças ambientais, das autorizações técnicas, hoje não se realiza uma obra desta importância sem o cumprimento da chamada licença social. E nós fechamos aqui com chave de ouro essa terceira audiência na sede da Autoridade Portuária que certamente ficará para a história. Eu vou propor, inclusive, presidente, ao final, uma foto de todos aqui pegando o pessoal exatamente para que a gente daqui a 100 anos talvez os nossos netos ou bisnetos, o Luz Tosa estará por aqui, não tenho a menor dúvida. essa fotografia possa ficar afixada nesta parede, hoje, onde tem uma fotografia da cidade que revela a história, o porto, mas com todas as boas personagens que colaboraram aqui com esse momento que é histórico para o Brasil. Então, parabéns a todos. muito obrigado, Palmino. Eu também queria agradecer a todos os presentes, a forma respeitosa com que vocês nos trataram, a forma como foram trazidas as contribuições, contribuições técnicas por engenheiros, técnicos, por pessoas que são moradores, por pessoas que são da comunidade. nós não trouxemos aqui nenhuma diferença de posição por ser engenheiro, por ser arquiteto, por ser especialista, muito pelo contrário. Nós valorizamos e a audiência pública fez esse trabalho. A gente considera como executado essa parte da audiência pública. Mas, por parte, eu vou falar, me atrever a falar em nome de todos nós da mesa aqui, exatamente que foi um momento muito gratificante essa informação, essa troca de informação. O pessoal que é morador de lá é fantasma da desapropriação. Isso é um fantasma na vida de todos nós. Nós acordamos todo dia com esse problema. Vai ser hoje, não vai ser hoje, será amanhã, não será amanhã, minha casa vai, não, sua casa vai, sua casa foi. Enfim, podem ter absoluta certeza que essa sensibilidade que está tendo pela condução do projeto vai chegar até vocês. Serão tratados de uma forma sensata, serão tratados de uma forma justa, honesta. Nós já passamos por situações, todos nós já temos experiências profissionais que já tivemos esse embate com o pessoal que mora, com o morador de lá. Então, podem ter absoluta certeza que a condução do projeto por parte do governo federal, por parte do governo estadual, por parte da autoridade portuária, por parte das prefeituras, estão tendo muito cuidado, estão tendo muito zelo, muita proximidade de ouvi-los. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. É lógico que vocês sempre vão estar com o alarme ligado, mas podem ter certeza que a forma como está sendo tratado e essa representatividade está traduzindo e vai traduzir para vocês uma solução que vai ser muito boa para todo mundo. nós não podemos perder essa oportunidade. É um momento, como o Pomini falou, ímpar, é uma obra ímpar. Então, eu queria agradecer mais uma vez a vocês, queria agradecer aqui ao Pomini pela sessão da casa, o pessoal do som, o pessoal da Artesp, eu queria fazer uma referência especial, Luê, muito obrigado, todo o grupo da Artesp, que nos empenhamos muito ao longo desses três dias. trouxemos todo o nosso empenho pessoal para que essa audiência fosse a melhor possível, fosse traduzida e desse condição para vocês poderem trazer e a gente receber essas orientações. Então, Tânia, obrigado, obrigado, Alessandra, com o pessoal, obrigado, Marques e Júnior, todos nós aqui que trouxemos esse carinho especial, esse cuidado especial nessa audiência para que ela tivesse esse êxito. Então, quero mais uma vez agradecer e nos colocar à disposição, da mesma forma que a Raquel colocou, é que ela está capilhando o projeto por parte do governo do Estado na Secretaria de Participação e Investimentos, ela está coordenando esse projeto e por parte da Artesp eu estou, nesse momento, como diretor-geral. Também me coloco à disposição, se houver necessidade da Artesp estar presente, absolutamente zero de problema. Em qualquer momento, em qualquer horário, isso é prioritário pelo governador, isso é prioritário pelo secretário, isso é prioritário pelo governo federal, na Casa Civil, pelo ministro, por todos nós aqui, pelas agências, então, isso está sendo prioritário e será prioritário. Então, vocês serão prioridade. Muito obrigado. Vamos tirar foto. Acho que todo mundo em pé. Obrigado. 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 Obrigado.